Aplausos Geralmente fala, pô, podia ter um solo mais curto Masterpiece Por isso que ela não existe mais Conto demais, agradeço Mais uma bela música minha e da Tassi, Conto de Amor Aplausos Música Procurso, Minis, Amam Anda em busca de paz Respondo à vontade do céu Sentimentos Não preciso de provas, união para você, ou sim, não fale nada, a verdade vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Procuro me desamar, ando em busca de paz, respondo a vontade do céu, sentimentos não preciso de provas, união para você, ou sim, não fale nada, a verdade vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Não fale nada, a verdade vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. União para você, ou sim, não fale nada, a verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal